Bom, então vamos lá, pegar a folha de sulfite, certo? Para fazer a lembrancinha do Dia dos Pais. Vocês vão dobrar ela no meio. Assim, ó. Dobrar ela no meio assim, ó. Ó, a folha tá aqui. Presta atenção, Vitória. A folha tá aqui e dobrou, certo? Já sei o cartão. Tá tipo um cartão. No Dia dos Pais. Isso. Acertei. E aí, no Dia dos Pais, domingo, vocês vão entregar o cartão e aquela carta que vocês fizeram. Que muita gente só mandou no meu e-mail, né? Vou mandar. A minha mãe tava querendo comprar o presente pro meu pai. Que é uma rota, aí não deu o tempo. Porque aí tava um cara, aí minha mãe não comprou. Aí ela vai tentar o presente pro meu pai. Certo? Ficou assim, né? Igual um caderninho. Igual um cartão. Aí na primeira parte aqui, ó. Tem a parte de dentro, certo? Nessa primeira parte aqui, ó. Vocês vão fazer atividade proposta. Na frente do cartão? É? Aqui? Na frente? Na frente do cartão, isso. Ai! Pra fazer aqui, ó. Quanto for o cartão é pra fazer aqui? Que página? Folha de sulfite, Marcos. Então, ó. Aqui tá a folha, certo? E você? Marcelo, quando tu abriu a folha, tem que aparecer aqui. Da casa de bombinhas, que tem assim, ó. Pum! O quê? Deixa eu abrir isso. Então, presta atenção. Na capa. Ok? Na capa da folha de sulfite, vocês vão escrever o nome do pai de vocês. Só que é assim, tem que escrever, ó. Presta atenção aqui. Vai fazer tudo a lápis. Ok? Aí depois pode fazer com o lápis de cor ou caneta. Não pode usar canetinha se não mancha o cartão. Ok? Então, ó. Vocês vão escrever o nome do pai de vocês assim. Deixa eu ver o nome aqui. Por exemplo, ó. Jo Âu. A pessoa veio deitado? Em pé. O cartão tá aqui, certo? Então, vocês vão ter que escrever aqui, ó. Tipo assim? Na borda aqui do cartão? É, assim, ó. Vamos ver se dá pra ver. Tem que escrever fechado. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo? Presta atenção. Tá vendo a folha aqui, ó? Que tem a parte aqui que é fechada? Sim. Vocês vão escrever o nome bem rente aqui, assim. Tá. Aqui. Escreve o nome do seu pai em pé. Não escreve muito grande. Tem mais coisa pra vocês escreverem aí na frente, tá? Tá. É, assim, senhor. Já pode fazer, Pro? Ó. Aqui é o nome aleatório que eu coloquei, tá? Tá vendo? Já pode... Não. O que que é pra fazer? Escrever o nome do seu pai em pé. Já pode escrever, Pro? Pode. Pode. Pode usar a caneta? Não, a lápis primeiro. Já escrevi? É no canto ou no meio? No canto. Não muito grande nem muito pequeno. Eu fiz uma média. A criança que tem o nome do pai, que o nome do pai é grande, faz menorzinho, faz menor para caber tudo. O nome do pai, que é pequenininho, vocês podem fazer um pouco maior. Trocinho? Sim, pode ser. Um pouquinho maior mesmo. Escreveram o nome? Não, eu escrevi uma letra A. Agora na frente... Não, professor, eu já escrevi o nome do meu pai. Tá. Agora na frente de cada linha, de cada letra, vocês vão colocar uma característica do pai de vocês. Qual? Qual letra? Ó, por exemplo... Ah, professor, isso tem muito no TikTok. Hã? Isso tem muito no TikTok. Tem? É, eu também vi. Eu não tenho. Minha mãe tinha saco de igreja e está louco. Então, ó, presta atenção. Então, ó, presta atenção. Rafa, que nome você colocou no cartão? É, oto. Hã? Oto. Oto. Então, por exemplo, ó. Ó, tô. Agora você tem que dar uma característica com a letra O, uma característica com a letra T e uma característica com a letra O novamente. Tem que ser outra. Por exemplo, a Gabi. Vai com a letra O, uma da mão. Certo, Gabi? Uma característica com a letra F, uma com a letra A, uma com a letra B, uma com a letra I e uma com a letra O. Certo? Certo, quero ver o Vinícius achar uma agora. Ô, Vido, seu pai é um L só ou dois? É dois, né? Não, já tá falando. Prô, a característica é, tipo, legal ou, tipo, é... Assim, Vini? É. Quero ver se achar uma com W. É. Tô perguntando nas outras, vai. Tô perguntando pra minha avó agora. Perguntou? Prô. Oi. Característica, tipo, é inteligente ou com... Não fala que as pessoas vão pegar suas ideias. Não. Não, não sei. Ah, tá. Hum... Pode usar legal, bonito, inteligente, e por aí vai. Cala aí, Prô. Professora, o Almeida se mudou pela praia. É. 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 Leia a mesma coisa, tá? Uma com a letra R, uma com a I, uma com a C, uma com a A, uma com a R, uma com a D, uma com a O. É, professora, sério, é igualzinho o meu tio, Ricardo. Eu não tenho folha branca. Então pega uma folha de caderno e dobra no meio. Você não falou. Estou falando agora, para você fazer. Vamos lá. Pode tirar a rebarbinha. O cartão fica bonitinho. Porra, é para fazer grande? Escrever grande? Fazer grande como? Ah, você não pode escrever muito pequenininha. Essa vai ser a capa do seu cartão. Tá. Tá. É, tem que sair agora, espera. Não tem palavra com N, com 1 e com Y. O quê? O que eu vou fazer com Y? Não sei. Falta a letra O agora. O que eu vou fazer com N, com 2 e com 2 e com 3 e com 3 e com 4 e com 4. O que eu vou fazer com N, com 4 e com 4. Oi. Tá fazendo a frente do nome? Isso. É assim o nome do seu pai? Ou tem o I? Hein, Dani? Tenho I Termina com N? Sim Então você vai colocar uma característica com a letra E Aí escreve aqui na frente Uma com a letra D Escreve uma com a letra I Por exemplo, ó In Te Li Gen T Ah, com a letra I Uma característica com a letra I Inteligente Quem colocou para a bucha? Ah, eu sabia a palavra Isso aqui Posso falar? Essa aqui é uma sugestão Não, eu escrevi a palavra Eu escrevi uma palavra Que Tinha a letra O Aí eu coloquei outro O e escrevi a palavra Não, é assim O I você já usa o que tem no nome dele aqui, ó E aí, Vini, descobriu? Ainda não, eu ainda tô na N Na N No último Então vai O que é isso? Isso Conseguiu achar, Rafa? Tchau 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 Agora... Não tem nenhum com jota, não. É? Com jota, estou pensando em nenhum com jota. Tá chato. Oi. Lê aí direitinho, tá? Vou colocar pra você. Lê aí direitinho. Lê aí direitinho. Mas eu quero... Terminaram? Não! Não! O que eu queria fazer? Escrevi o nome do meu pai, mas o que eu queria fazer é... 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 Um desses dois nomes em inglês. O quê? Vinícius? Vinícius? Vinícius travou. Consegui, gente. Você coloca um desses dois. Nós vamos ver... Vocês caminamos. O quê? Terminou a vitória? Não, Prô. Dani? É difícil. Não. Eu terminei, porque não tem característica com Y. Quê? Eu terminei, porque não tem nenhuma característica com Y. Não? Não, peraí. Foi, Luchis. Você terminou, Rafa? Sim. Sim. Você escreveu o significado da palavra na frente ou não? Sim. Da palavra em inglês, você colocou o significado? Ah, não. Coloca entre parênteses o significado para o seu pai saber. Ok. É. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Obrigado. Terminou, Vitória? Não! O que falta? Pra J e N, tô pensando. N? E J. Terminei, professora. Hã? Terminei. Tá, só um minutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual, Luan? Só falta o U. U? É. Marcos, terminou? Sim. Colocou com Y? Oi? Você colocou no Y? Não. Então coloca aí que eu te mandei aí no chat. Terminou, Lê? O que falta, Letícia? Ué. 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 Ué, é difícil mesmo. Coloquei o meu filho no celular, eu senti. Só pensei em rato. Nossa senhora, você vai colocar isso pro seu pai, né? Aí eu não, Elvin. Eu sei. Eu não, Elvin. O que falta? O que falta? Amigo. Terminou, Gabi? Gabriela Gabriela O que foi, pô? O que você tá dançando aí? Pra passar o tempo Terminou? Sim Tem alguém que ainda não terminou? Davi, terminou? O que que falta, Taqueda? Eu só comecei a falar meu nome Qual que é o nome do seu pai? Reginaldo O que que você colocou aí? Só o nome do meu pai Então coloca as características agora Olha aí no chat que eu vou te mandar Na frente do R Você escreve isso que eu coloquei aí Aí na letra E Você pensa alguma coisa Que seu pai é com a letra E Entendeu? Uhum Aí você vai fazendo aí Depois com G O que que seu pai é com a letra G? O que que seu pai é com a letra E? Não, é a J Com J? É Você pode usar isso aí, ó Na letra J você pode escrever isso Que eu coloquei aqui Acabou Tá? Você vai fazendo aí bonitinho Agora Vocês vão abrir o cartão de vocês E vão fazer um desenho Pro papai de vocês Bem bonito Na folha inteira? Folha inteira Tá ouvindo, seu Marcos? Eu sempre fico presa numa letra Que letra que você tá agora? Uou Só pensa em horrível É? Não Horrível é com H, tá? Ah, tá Só pra te avisar Marcos É pra fazer o desenho Que nem tem nos livros Quando tem texto E tem Usa duas folhas A criatividade A criatividade é de vocês Você pode montar uma história em quadrinhos Fazer vários quadrinhos Montar uma história em quadrinhos Que a gente trabalhou Você pode montar um desenho Na folha inteira A folha inteira É pra desenhar Tá ouvindo, Marcos? Vocês não vão vir me fazer um desenho Desse tamanho aqui, ó Eu arranco a orelha de vocês Ouviu, Marcos? Eu já sei que eu vou desenhar a folha Então vai O quê? O quê? Fazer um desenho com a letra grande Um desenho grande Pra pegar a folha inteira Nossa Ai, ai Vamos começar Vamos começar Conseguiu, Davi? Tá faltando o quê? Algumas palavras Que letra tá faltando? O A e o E Então, o que seu pai é com a letra A? Pensa aí Analisar Não, outra coisa É, não sei Seu pai não é seu amigo? Não Hã? Ele não brinca com você? Ele não conversa com você? Não, ele não brinca Ele só Ele só fala comigo Mas ele não conversa com você? Ele não te dá conselhos? Não, eu fui para a letra Ele não dá muitos conselhos Ele não te dá conselhos do que é certo e é errado? Não Dá Então, ele é seu amigo Pode ser a caneta? Além dele ser seu pai, ele é seu amigo Opa, mas ele só é pai Hã? Ele só é pai Então, aí você tem que pensar alguma coisa, então Que ele é Com a letra A Aí você tem que pensar Estou sem ideia no que vou desenhar Vou pôr a cabeça para funcionar A minha cabeça está limpa Não tem nada A minha também está limpa Vou dar 6 para todo mundo de nota Ou 0 Porque 0 é melhor Porque 6 ainda vou ter que pensar muito Entendeu 6 Vou dar 0 Eu tirei 6 Eu coloquei animais, professora Pode ser também, Davi Pode ser também Tchau 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 Oi. Pessoal, a engraçada é com S? Não. É com J? O quê? Engraçado é com J ou é com C seguida? Ah, C seguida. E oi? Ah, C seguida. Professor, tem uma letra N. N? Você não colocou nada ainda? Não. Tô pensando que eu coloco. Por que natural? Depende. Se o pai faz as coisas naturalmente, ele pode ser natural. Tá. Tá bom. Aí tem a letra D, que é a última. Qual? Letra D, que é a última. Tem que fazer algum... Ah, eu criei errado. Entendeu? Dedicado, o que é isso? Dedicado, que ele se dedica pra fazer as coisas pra vocês. Entendeu? Sim. Pronto. Eu terminei. Agora faz um desenho bem grande dentro do cartão. Tá bom. Tá? Ah, e depois vocês não esquecem de colocar Feliz Dia dos Pais, tá? Não. É aqui pra ser que escreve aqui, ó. Pode ser na frente. Aqui? Então, coloca assim, ó. O quê? Espera aí. Onde? Assim? Aqui? Aqui de trás? Pode ser na capa, onde você colocou o nome do seu pai, ou no desenho. Acho que eu vou escrever na capa. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Feliz dia com V. É. Certo, pessoal? Olha aqui. Nove do oito. Feliz Dia dos Pais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.